Não há quem possa Há sempre alguém chorando o amor que foi embora Acho bem feito meu coração Catar saudades do meu peito Mandei embora um amor quase perfeito E pouco fiz pra lhe entregar tudo de mim A luz da lua, eu vejo sombras Sempre duas de mãos dadas Vão pela rua, a projetar outros amores Nas calçadas Sombra sozinha, quem encontrar pode guardar Que ser a minha, nela verá Tudo que é bom de quanto eu tinha Eu só lhe peço que lhe ensine a se entregar Fico na fossa Enquanto vivo, enquanto seja, enquanto possa Como já disse pra vocês, a fossa é nossa É o direito de nascermos pra chorar Fico na fossa Enquanto vivo, enquanto seja, enquanto possa Como já disse pra vocês, a fossa é nossa É o direito de nascermos pra chorar Fico na fossa Fico na fossa Enquanto vivo, enquanto seja, enquanto possa Enquanto vivo, enquanto seja, enquanto possa Como já disse pra vocês, a fossa é nossa É o direito de nascermos pra chorar É o direito de nascermos pra chorar É o direito de nascermos pra chorar